Fala gente boa do canal, tudo beleza? Faremos hoje uma aulinha sobre a adjunta de nominal. Esse versus ou contra complemento nominal aqui fica meio estranho, que eu acho que os dois não podem ser contra. Mas na hora da análise sintática isso aqui vira uma bagunça. E teve uma menina aí no Face que me pediu para colocar no meio disso tudo o predicativo do objeto. Então eu vou botar tudo. Entendeu? Mas nessa aula aqui eu preciso de muita atenção, muita calma, muita tranquilidade. Eu vou ficar assim bem lento para a gente entender como é que funciona esse mecanismo para diferenciar a adjunta de nominal, o complemento nominal e de quebra o tal do predicativo. Agora eu quero lhe mostrar mais um parceiro do canal, nego forte, nego gente boa, tá? Saca só. Esse aqui é o nosso site. Esse camarada que está aqui, ele faz umas camisetas da hora. E eu agora, fechando com ele, chama Matchless T-Shirts. Ou camisas fodásticas. Está aí, ó. Meu estilo. Eu só uso camisa de rock e camisa de caveira. Eu não curto muito camisa branca não, cara. Eu gosto mais de camisa preta. Então assim, essa camisa me chamou demais a atenção. Essa daqui, olha. Olha, que foda, velho. Foda demais. Para você do canal Nirvana Atômico, eu vou deixar abaixo aí do vídeo o link para você acessar pelo Nirvana Atômico. Você vai pegar ou aqui no canal, acessar por aqui, como parceiro do canal. Ou você vai abaixo do vídeo, você também vai encontrar um link aí. Você vai clicar no link e vai usar o cupom Nirvana Atômico, que você vai ter um desconto massa. Beleza? Então agora, bora para o vídeo. Então vamos lá. A matéria está aí, ó. Para você ter uma ideia do que vai rolar. Aqui está a definição, uma porrada de coisa que eu peguei na internet, está vendo? Tenho até que arrumar esses textos aqui, ó. Aí aqui para baixo, tem exercício, já está com as correções aqui, observações. Então está tudo aí. O que eu fiz? Eu entrei no YouTube e olhei lá uns canais, cara. Inclusive depois eu quero ver como professor de português, que eu curti demais o canal dele, quero ligar para ele e saber se eu posso recomendar o canal dele. O canal do cara é muito bom, velho. Camarada, gente boa. E eu assisti ao vídeo desse cara, de mais uma porrada de gente, e não encontrei, assim, realmente um vídeo para quem não entendeu. Ou seja, você vai ler isso aqui tudo, estudar isso aqui tudo, e no final você fala assim, não entendi, e aí? Então esse vídeo, pega a garrafa de café aí, bota uma coca de dois litros gelada com as seis pedrinhas de gelo, porque eu vou sambar legal, tá? Vamos começar então. Pronto, pode ir, de boa. Complemento nominal. O que é um complemento nominal? Pelo próprio nome, eu vou falar que ele, olha, complemento nominal, completa, ó, complemento, completa, um nome, viu? Que é o lance que eu marquei aqui, então agora eu vou tirar e colocar aqui em cima. De cara, completa, um nome. Aqui para baixo está a definição, ó. Agora, que tipo de nome que ele completa? Ele completa um nome que pode ser um substantivo, substantivo dá nome às coisas. Um adjetivo, o que é adjetivo? Qualidade para as coisas. E um advérbio, o que é um advérbio? Advérbio é aquele lance que muda a estrutura, indicando muito tempo, pouco tempo, muita coisa, pouca coisa, e o advérbio tem uma característica muito peculiar. Qual é? O advérbio é um termo que não varia. O que é não variar? O advérbio não aceita pluralização, por exemplo. O advérbio não admite mudança de gênero. O que é gênero? Masculino e feminino, por exemplo. Então está aí. O complemento nominal completa o nome. Que nome que pode ser esse, né? Que ele completa. Um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Espera aí. Qualquer substantivo? Não. Somente os substantivos abstratos. Repetindo. Deixa eu tirar esse S aqui. Complemento nominal. Eu completo um nome. Que tipo de nome é um substantivo? Qual tipo? Abstrato. Qual é o lance do substantivo abstrato? É uma sensação, um sentimento? Sacou? Adjetivo. Qualidade. Advérbio. Pronto. Então, aqui, eu estou fazendo uma definição rapidíssima. Pá. Coloquei um troço. Ele será sempre preposicionado. O que é preposicionado? Preposicionado. Eu não sei o que é. Eu vou lá ver na gramática. Antes de olharmos na gramática, eu vou olhar para a palavra. Eu sempre olho para a palavra. Preposicionado é preposição. Preposicionado. Preposição. O que é? Pré-antes. Antes de uma posição. Então, tem um lance antes da posição. Esse lancezinho é chamado de preposição. Ou partícula preposicionadora. É uma coisinha que tem antes da palavra que abrange várias coisas. A, ante, até, após, de, desde, com, contra, em, entre. Lembra disso? Pois é. Isso é uma preposição. Então, esse é o complemento nominal. Ele vai obedecer a isso aqui. É importante frisarmos que o complemento nominal pertence à matéria. Qual matéria que é o complemento nominal? Análise sintática. E aí, quando você estuda comigo, aí no canal, em quase todos os vídeos sobre a análise sintática, eu falo que, quando trabalhamos com a análise sintática, a coisa mais importante que deve ser feita é identificarmos o verbo do período. O que é período? Faz parte da oração. A oração pode ter um período simples e pode ter um período composto. Se o período for simples, tem apenas um verbo. Se for composto, tem dois ou mais verbos. A primeira coisa, na análise sintática, é identificarmos o verbo. Então, essa definição do complemento nominal, que é o completo nome, que é um substantivo, adjetivo, adverbio, e vem sempre preposicionado, é muito legal. Mas, saibamos que a análise sintática está presente, então eu preciso identificar o verbo do período. Mas, Carlão, por que você está falando isso? Porque, quando o lancezinho aqui, o complemento nominal, é preposicionado, existe um outro termo que também é preposicionado, que parece muito com ele, que é o objeto indireto. Só tem que o objeto indireto, completa um verbo, transitivo indireto, e o complemento nominal, completa um nome. Por isso, é importante verificarmos o verbo, para não passar batido esse lance. Então, aqui. Peguei-se da internet. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Tá, essa é a definição. Assim, pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. E aí, eu peguei na internet assim. Confira a seguir alguns exemplos. Vamos lá aos exemplos. Cecília tem orgulho da filha. Agora que vem a jogada. Essa palavra, da filha, completa qual outra palavra? Cecília tem. Tem o quê? Orgulho da filha. Então, para você que me conhece aí no canal, já sabe que eu vou fazer aquela frescura, que eu sempre faço. É isso aqui, ó. Marcar o verbo. Poxa, mas não tem nada a ver com o verbo essa matéria. Eu sei. Mas, como pertence à análise sintática, eu marco o verbo. Por quê? Olha aqui. Cecília tem orgulho da filha. Cecília tem. Quem tem, tem alguma coisa. Cecília tem o quê? Orgulho. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Então, eu posso fazer a seguinte análise sintática. Está vendo que essa explicação aqui para baixo vai descer? Mais ainda? Olha, sujeito, simples, Cecília. Predicado. É o que sobrou. Tem orgulho da filha. Eu tenho o verbo ter. Classificação do verbo. Ter é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, eu vou encontrar um objeto, ó, direto, orgulho. Está vendo que quando eu faço a análise sintática, eu vou eliminando? Fiz a Cecília. Então, eu faço isso aqui. Sujeito. Tem orgulho da filha. É o predicado. O tem é um verbo transitivo direto. Olha que bacana. Tem o quê? Orgulho. Objeto direto. Olha que fantástico. Sobrou da filha. Então, esse aqui sobrou. Resta agora sabermos qual a utilidade desse da filha. É claro que, pela análise, eu percebo que o da filha não completa o tem. Cecília tem. Tem o quê? Orgulho. A pergunta é, aqui para baixo, orgulho de quem? Resposta da filha. Agora vai. A palavra orgulho é um substantivo? Sim. A palavra orgulho é um substantivo abstrato? Sim. A palavra orgulho, que é um substantivo abstrato, exige complemento? Sim. Então, vamos lá. Quando eu falo desse complemento que completa um nome, é um complemento nominal. Dar filha. Nesse dar filha, esse dar aqui, qual é a utilidade dele? Esse dar é uma preposição. E depois vem uma palavra que não é uma preposição. Então, estamos aprendendo o complemento nominal. Ele completa o sentido de um orgulho substantivo abstrato. Ele será sempre preposicionado. Olha aí. E ele será exigido pelo termo a qual pertence. Orgulho. Cecília tem orgulho. Ele tem orgulho de quê? Ele tem orgulho de quem? Ah, funcionou de quem? Da filha. Bacana. Então, da filha foi exigido por orgulho. Preposicionado, eu tenho aqui um substantivo abstrato. Na explicação que estava colada aqui, eu só tinha isso aqui. Substantivo e complemento nominal. Veja que, com a minha explicação, ficou mais esmiudado. Está vendo? Olha. Eu poderia ter colocado simplesmente isso aqui, como eu peguei na internet, como está na definição da gramática. Mas eu transformei isso aqui nessa densa explicação. Vamos fazer mais um? Está sim. Ricardo estava consciente de tudo. Vou fazer tudo, cara. Olha que doideira. Primeiro, verbo. Ah, meu compadre, você não me pega mais, não. Ó. Está vendo aqui? Tem. Estava. Fazendo análise sintática. Quem é que estava consciente de tudo? Sujeito. Simples. Ricardo. O que sobrou é? Predicado. Estava consciente. Classifique esse verbo. O verbo estava é um verbo de ligação. Por que ele é de ligação? Ele liga o sujeito ao seu predicativo. E o que é um predicativo? Predicativo é uma qualidade para alguém ou algo. Ricardo estava consciente. Então, consciente é um predicativo do sujeito. Espera lá. Se predicativo é uma qualidade, quando eu trabalho com qualidade, eu lembro de um lance. Que lance é esse? Fala sobre qualidades. Qualidades é um adjetivo. Olha aqui. A explicação estava assim. Mas vamos entender. Qualidade para ele. Consciente. Sobrou de tudo. Vamos ver. Vamos fazer a pergunta. Ricardo estava consciente. De tudo, completo, o verbo estava? Não. De tudo, completo, consciente. Tanto é que a pergunta é consciente de que? Resposta. De tudo. Então, é um complemento nominal. Observe que eu tenho aqui uma preposição de. Eu falo de, cara, porque o sotaque aqui de Minas é violento demais. Então, a galera de São Paulo e a galera do Sul fala de. E eu falo de. Eu sou mais Minas, Nordeste, Norte. Aí a gente fala de. Observe que o complemento nominal, ele é preposicionado. Olha que fantástico. Não é? Nesse caso aqui, a definição falava assim. Completava um adjetivo. Só isso para mim? Cara, eu estou começando agora. Eu não entendo direito. Então, eu faço a análise sintática completa. Descubro que esse consciente é um predicativo do sujeito. E se é um predicativo do sujeito, eu tenho um complemento para um predicativo. O que é um predicativo? É uma qualidade. De tudo, completa o consciente. Consciente de quê? De tudo. Consciente de quê? De tudo. De tudo, completa a palavra consciente. Completa um adjetivo. Ele é exigido pelo adjetivo. Foi? Então, é um complemento nominal. Bacana. Agora, eu vou puxar isso aqui. Vou apagar esses dois lances. Está vendo? Vídeo grande, vídeo grande. Agora, vamos ver isso aqui. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Está só assim. Adverbo e complemento nominal. Vou esmildar. Primeira coisa que eu faço. Procurar o verbo. Marcar o verbo. Por que isso aqui, cara? Evita danos maiores. Lá em análise sintática, a gente sabe que, se começarmos uma análise sintática com respostas erradas, terminaremos a análise sintática fatalmente com respostas erradas. Isso não tem que ver, discutir nada, não. Por exemplo, se eu começar achando o objeto direto no lugar do sujeito, acabou a análise sintática. Como é que eu acho o sujeito? Quem é que, quem é que? Se eu confundir, misturar ou fazer qualquer coisa, eu certamente vou terminar a análise sintática com termos no lugar errado. Então, vamos lá. Agiu. Quem é que agiu favoravelmente aos alunos? A professora. Eu tenho um sujeito simples. A professora. Predicado. Agiu favoravelmente. Olha só. A professora agiu. Favoravelmente é um adjunto adverbial. Quando eu falo que eu não varia, é porque eu posso pluralizar, eu posso fazer o que eu quiser nessa oração aqui, que o favoravelmente não muda. Olha que absurdo. Vê? Ó, a professora agiu favoravelmente. O professor agiu favoravelmente. Os professores agiram favoravelmente. Todo mundo agiu favoravelmente. Ninguém agiu favoravelmente. Está vendo? Favoravelmente continua como favoravelmente, não muda. Pode crer? Então, vamos lá. Favoravelmente, como ele não muda, Eu tenho assim, agiu. É o verbo, classificando. Verbo, nesse caso aqui, intransitivo. Por que intransitivo? Porque ele não apresenta objetos, que são chamados de complementos verbais. Bacana? Não apresenta objetos. Sujeito simples. A professora. Verbo agiu. Acabou. Aí aparece uma adjunta adverbial que pode ser colocado tranquilamente. numa oração, em qualquer lugar. Pode ser colocado ao lado de um verbo intransitivo. Porque o adjunto adverbial está ali só para acrescentar uma informação que não é necessária. Eu poderia parar sem a professora agiu. Mas eu coloco mais. Favoravelmente. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial favoravelmente. E observe que eu vou perguntar assim. Favoravelmente a quem? Resposta. Aos alunos. Olhe o que aconteceu aqui. Aos. Depois a palavrinha alunos. Então, o que estava aqui é um adverbio e depois dele um complemento nominal. botando aqui complemento nominal aos alunos. Pronto. Acabou a matéria? Não. Agora a gente vai fazer o que é o adjunto adnominal. Vou apagar isso aqui. E vai aparecer um lance aqui. Uma dica. Não quero essa dica, não. Eu quero esse lance aqui. Adjunto adnominal. Vou pular essa dica que está aqui. Esse lance aqui. Depois a gente discute isso aqui. Adjunto adnominal. Vamos embora. Dois detalhes. Primeiro detalhe. Se você não entendeu o que foi falado até agora para o vídeo. Volta lá no início. Assista ao primeiro bloco complemento nominal novamente. Segundo detalhe. Acabei de ligar meu ventilador porque está quente demais aqui no meu quarto. Onde eu moro aqui. Onde eu faço meus lances. Então tem no fundo aí tem um barulho de um ventilador. Bora. Adjunto adnominal. Aqui tem a definição. Vou fazer uma definição agora para entendermos o que significa isso. Tirando a cópia e colocando aqui embaixo. Adjunto. Junto. Junto. Adnominal. Nome. Caramba. O que é isso? Olha aqui. Adjunto adnominal. Junto. Junto. Do nome. Voltando. Para nós que já entendemos. Complemento nominal. Completa. Nome. O outro é. Junto. Nome. Ele vai ficar sempre junto a um nome. E ele não é exigido pelo nome. Espera aí. Anda. Sempre. Junto. De algum nome. Não. É exigido por esse nome. Pronto. Eu só preciso disso. Mas é só isso, Carlão. É. É só isso. Para quem sabe fazer análise sintática. Ai. Que tal detalhe. Porque quem não sabe vai ter que decorar isso aqui tudo. Olha. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração a qual pode ser desempenhada. Está vendo esse blá blá? Eu não curto blá blá. Eu curto análise sintática. Se eu mexo com análise sintática eu mexo com verbo. Então esse exemplo aqui foi retirado da internet. Veja o exemplo a seguir. Eu gostei desse exemplo. E aí tal. Tem um monte de coisa. E vamos perceber aqui qual é a oração. O poeta inovador está aqui. Aqui está a oração. Isso aqui é uma tabela. Então para fazer isso aqui vai ficar tudo amarelinho. Olha. O poeta inovador enviou dois longos trabalhos ao seu amigo de infância. Aqui embaixo foi feita a análise sintática. Eu farei a minha análise sintática. Contigo. O poeta inovador enviou dois longos trabalhos ao seu amigo de infância. Esse aqui estava na internet. Estava com essa estrutura aqui. E eu juntei. Só botei aqui embaixo. Olha, Bren. Como é internet? Como funciona gramática? Agora eu vou fazer assim. Meu método. A primeira coisa que eu faço é procurar o verbo. O poeta inovador enviou... enviou... Opa! Enviou. Dois longos trabalhos ao seu amigo de infância. Vamos lá. Peguei o verbo. Agora eu vou procurar o sujeito. Quem é que enviou? Sujeito... Sujeito... Simples... O poeta inovador. O que sobrou é predicado. Enviou dois longos trabalhos ao seu amigo de infância. Vamos lá o verbo enviar. Vamos colocar aqui. Transitividade verbal. Você entende isso? Transitividade verbal. Eu não posso explicar tudo, não. Transitividade verbal é quando o verbo apresenta um trânsito. Direto ou indireto. Ou não apresenta nada. Intransitivo. Transitividade verbal. Vamos lá. Quem envia... Vírgula. Envia algo a alguém. Não necessariamente assim. Porque eu posso colocar assim. O foguete enviou o homem à lua. Nesse caso aqui, enviou quem? A algum lugar. Entendeu? Então as perguntas são flexíveis. Você precisa olhar para a disposição da oração. Para a disposição da frase. Ou para a estrutura frasal. Estrutura oracional. Tem gente que gosta de falar chique, né? Então você tem que olhar para a estrutura do lance. Quem envia, envia algo a alguém. Então eu tenho duas propostas. Enviar algo. Primeira proposta. A alguém. Segunda proposta. Na segunda proposta. Eu vou observar que tem aqui, ó. Aquele lancezinho. Aquela paradinha. Que vem antes da palavra. Antes, pré. Pré posição. Bacana. Vamos embora então. Primeiro lance. Envia algo. Enviou. O que? Resposta. Dois longos trabalhos. Então eu tenho o objeto direto. Dois longos trabalhos. Agora que vem a paradinha. Núcleo do objeto direto. Qual é a palavra mais importante? O poeta inovador enviou. Enviou o quê? Dois longos trabalhos. Enviou dois? Enviou longos? Ou enviou trabalhos? Eu acho que enviou trabalhos. Então ficou. O poeta inovador enviou trabalhos. Núcleo do objeto direto. Trabalhos. Tchananã, percebeu? Ainda não? Então deixa de jeito que está. Alguém. Enviou a quem? Resposta. Ao seu amigo de infância. O que é ao seu amigo de infância? É um objeto indireto. Objeto indireto, por que ele é preposicionado? Ao. Qual é a palavra mais importante do objeto indireto? Enviou a quem? Ao seu? Ao amigo? Ao de? Ao infância? Então, o mais importante é amigo. Vamos botar aqui núcleo do objeto indireto. Amigo. E vou completar isso aqui com o objeto indireto. Foi? Vamos ler agora. Presta bastante atenção, mano. Vamos ler agora somente com os núcleos. Núcleo aqui e núcleo aqui. Eu vou fazer essa construção agora. Quer ver? Faça comigo apenas com o núcleo. Mas vamos fazer mais interessante ainda. No sujeito simples, eu também tenho um monte de palavrinhas. Qual que é o núcleo do sujeito? Ih, caramba. Eu estou só limpando. Olha. Sujeito simples. Qual que é o núcleo? Núcleo do sujeito. Deixa eu botar sujeito aqui. É o enviou. O poeta enviou. Inovador enviou. A palavra mais importante é poeta. Então, agora eu vou ler apenas com os núcleos. E o verbo? Quer ver? Que doideira que fica. Lendo. Poeta enviou núcleo. Trabalhos núcleo. Ao amigo. Caramba. Sim ou não? Sim ou não? Olha o lance aqui em cima. E olha o que a bagaça virou. Estava assim. O poeta inovador enviou dois longos trabalhos ao seu amigo de infância. Virou poeta enviou trabalhos ao amigo. Dá para entender? Sim. Então, por que você tirou esse monte de coisa? E essas coisas não são necessárias. Elas não são exigidas na análise sintática. Essas coisas que eu tirei estão ao lado de nomes. Então, eu tenho coisas ao lado do poeta, que é núcleo. Eu tenho coisas ao lado de trabalhos, que é núcleo. Eu tenho coisas ao lado de amigo, que é núcleo. O que está ao lado dessas coisas, que são núcleos, e o que está ao lado não foi exigido, é chamado de adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal está ao lado de nomes e não é exigido na análise sintática. Falando mais um pouquinho. O complemento nominal, ele completa o nome e é exigido. Esse aqui não é exigido. Por que não é exigido, Carlão? O que eu retirei aqui embaixo funcionou com PAD. Olha aí. Olha a resenha desse troço. Aí. Que tranquilidade, cara. Vamos marcar os adjuntos adnominais, então. Eu vou marcar os núcleos. Está vendo aqui? O núcleo do sujeito poeta. Então, eu vou pegar aqui e vou sublinhar. Núcleo do objeto direto. Dois longos trabalhos. Trabalhos. Núcleo do objeto indireto. Amigo. Marquei. Esse ao, ele é preposição. Ele precisa ficar aí porque o verbo, ele é transitivo direto e transitivo indireto. Percebeu aqui, perguntei para o verbo, achei um objeto direto e achei um objeto indireto. Então, vamos incrementar aqui embaixo. Verbo bitransitivo. Por quê? A resposta está aqui. Ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Vamos ver agora quais são os adjuntos adnominais. O poeta inovador. Então, esse O inovador eu tirei. Deu para tirar. E eles acompanham o nome? Adjunto adnominal. Enviou dois longos trabalhos. Dois longos. Acompanha trabalho? Acompanha. Pode tirar? Pode. Então, adjunto adnominal. Ao seu, seu, amigo de infância. De infância. Está no meio, ao lado, acompanhando, cercando o nome? Está. Olha como é que é fácil. Agora, eu preciso de uma letra diferente. Vamos procurar um azul aqui. Cadê o azul? Eu não enxergo direito. Então, eu vou falar que isso aqui é azul. Azul? Não sei. Se não for, fica sendo. Pronto. Aí. O poeta inovador. Está vendo? Leia agora. O que está em vermelho e sublinhado? Poeta enviou trabalhos ao amigo. Esse ao é preposição, não posso retirar. Exigido pelo verbo. Por isso que eu marquei em amarelo aqui. E sobrou uma porrasqueira de coisa. O que sobrou? Sobrou adjunto adnominal. Está claro? Agora a gente pode ver a paradinha gramatical. Vamos agora voltar para a gramática. Está assim. Adjunto adnominal. É o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. Bã. Acabamos de falar isso. Sem ter que decorar isso. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Cara, eu não sou muito afim de decorar isso, não. Por quê? Porque eu vou olhar para esse exemplo e vou ver aqui, olha. O poeta inovador, sujeito, enviou o núcleo do predicado verbal. Dois longos trabalhos, objeto direto. Ao seu amigo de infância, objeto indireto. Aqui eu despedacei o negócio. E fiquei apenas com isso daqui. Aqui embaixo eu tenho essa explicação, olha. Por isso que eu isolei. Na oração acima, os substantivos poeta, trabalhos e amigos são núcleos, respectivamente, do sujeito determinado simples, do objeto direto e do objeto indireto. Ao redor de cada um desses substantivos, agrupam-se os adjuntos adnominais. Agora é uma explicação bem lúcida, bem séria, porque eu faço a coisa meio na molecagem. Agora é gramatical, olha. O artigo O e o adjetivo inovador referem-se à poeta. O numeral 2 e o adjetivo longos referem-se ao substantivo trabalhos. O artigo O em AU, o pronome adjetivo SEU e a locução adjetiva de infância são adjuntos adnominais de amigo. Lembrando que esse O junta-se ao A para formar a preposição. Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo a que se referem, sem qualquer participação do verbo. Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo têm de acompanhá-lo nessa substituição. Exemplo. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Ao substituirmos poeta pelo pronome ele, obteremos ele deixou uma obra originalíssima. As palavras O, notável e português tiveram de acompanhar o substantivo poeta, por se tratar de adjuntos adnominais. O mesmo aconteceria se substituíssemos o substantivo obra pelo pronome A. Veja, o notável poeta português deixou-a até aqui. Está tranquilo? Aqui tem o blá-blá que a gente vai precisar. Agora que o bicho pega aqui para baixo. Mas eu preciso até aqui. Você entendeu? Ah, Carlão, você leu aí muita coisa gramatical e eu não entendi. Eu li para constar. É constar. Constar. Porque o que me interessa é você saber isso daqui. É pegar isso aqui e despedaçar. Aí você sabe o que é adjunto adnominal. O que está em azul aí. Eu enxergo como azul. Eu enxergo muito mal. Bacana? Então agora eu venho com um outro lance dentro da mesma matéria. Teve uma amiga nossa aí no Face ou no YouTube. Não me lembro do lugar exatamente onde ela postou. Ela pediu para colocar predicativo ao lado do adjunto adnominal. Então vamos fazer um lance aqui rápido. Aqui vou baixar a tela e vamos colocar assim. A menina bonita chegou. A menina chegou bonita. Vamos entender isso aqui. Eu tenho uma menina. Fato. Eu tenho uma menina aqui embaixo também que é fato. Análise sintática rápida. Eu vou pegar o verbo, vou marcar. Verbo, vou marcar. No primeiro caso, eu tenho uma menina que é sempre bonita. E essa menina que é sempre bonita chegou. Então eu tenho aqui um adjunto adnominal bonita que caracteriza uma qualidade fixa. Embaixo, eu tenho a menina que é sempre bonita. Mas essa menina não é sempre bonita. Ela é bonita ou ficou bonita quando chegou. Ou naquele momento em que ela chegou, ela estava bonita. Ela não é sempre bonita. Então eu tenho um predicativo de quem. Quem é que chegou? A menina. Predicativo do sujeito. Bonita. É uma qualidade momentânea. Tranquilo? Exemplos. Encontrei o lápis perdido. Quem é que encontrei? Eu. Encontrei o quê? Eu vou encontrar o objeto direto. O lápis perdido. Se eu colocar o perdido ao lado do lápis, ele vai virar uma característica fixa. Aqui, ó. Mas vamos pensar. Existe uma fábrica de lápis perdidos? Não. Existe uma fábrica de lápis. O lápis foi fabricado. Bacana. Eu encontrei um lápis perdido. Perdido é uma qualidade momentânea. Se é uma qualidade momentânea, é um predicativo. Aqui é de quem? Encontrei o quê? O lápis. O lápis é o objeto direto. Então, é predicativo do objeto. Entendeu? Esqueci de marcar o verbo aqui, ó. Tá vendo? O negócio se torna um hábito tão violento que, quando eu deixo marcar, eu sinto que está faltando alguma coisa. Atenção com isso aí, ó. A diuta de nominal é a qualidade fixa, né? Quando funciona como um adjetivo ao lado de um nome, de um substantivo. E aqui embaixo, eu tenho o deslocamento dessa qualidade para depois do verbo. Aí, ele se torna um predicativo do sujeito. E você vai observar que o predicativo do sujeito é momentâneo. Ele não é fixo. Outro caso aqui embaixo. Encontrei o lápis. O lápis, originalmente falando, ele pode ser classificado de diversas maneiras. Menos como o perdido. Perdido é uma qualidade momentânea. Bacana? Estão botando isso aí no meio. Vem comigo. Aqui, chegaremos ao título do vídeo. Distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. Agora, depois que estudamos o adjunto adnominal e o complemento nominal, faremos essa distinção. É comum confundir o adjunto adnominal na forma de locução adjetiva com o complemento nominal. Para evitar que isso ocorra, considere o seguinte. Bacana. A gente já sabe isso daqui, ó. Só tem que ter um detalhe. Tem um joguinho. Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Já os complementos nominais podem ligar-se a substantivos, adjetivos e adverbios. Já fizemos isso. Assim, fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou um adverbio só pode ser complemento nominal. Quando não houver preposição ligando os termos, será um adjunto adnominal. Vamos agora esclarecer isso. Quando eu tenho um termo ligado por preposição a um adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. é a primeira coisa que falamos lá em cima. Quando esse lance não tiver preposição, não houver preposição, olha aqui, não houve preposição, você já pode marcar. Cara, é adjunto adnominal porque o complemento nominal exige preposição. Então, pronto, explicando a gramática. agora, vem um lance muito fantástico. O complemento nominal equivale a um complemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos cujos significados transitam. Bom, isso aqui é nível profissional. Eu não sou profissional, eu sou amador. Pode explicar de novo? portanto, seu valor é passivo. É sobre ele que recai a ação. O adjunto adnominal tem sempre valor ativo. Ah, não entendi. Você pode explicar de novo? Posso. Mas, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui embaixo assim, ó. Complemento nominal. Valor passivo. O que é passivo? Recebe a ação. adjunto adnominal valor ativo. Vírgula. O que é isso? Pratica a ação. Foi? Beleza. Agora, vamos para o exemplo 1 aqui, ó. Deixa eu abrir um espaço para nós aqui. Exemplo 1. Camila tem muito amor à mãe. Quem é que tem? Já vou eu marcar verbo. Sendo criterioso, quem é que tem muito amor à mãe? Camila, sujeito simples. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Muito amor. Sobrou a mãe. Esse a mãe, ele é adjunto adnominal ou complemento nominal? Vamos ver agora o seguinte. Eu vou botar desenhado aqui duas setas. Pronto. Vamos observar, cara, para que lado que está indo a ação? Amor à mãe. Observe que a mãe, ela está recebendo esse amor. Então, em qual dessas setas se encaixa a ação? a seta manda para cá. Quando ela está nessa direção mandando, o próximo termo estará recebendo. Se ele recebe, olha aqui, a mãe está recebendo. O quê? Esse amor. Então, esse mãe é passivo. Se é passivo, complemento nominal. Olha, Camila tem muito amor à mãe. A gente tem que fazer isso aqui, observar. Para que serve essa seta? Para a gente ver para que lado está indo essa ação. Na realidade, a oração é assim. Camila tem muito amor. Depois, a mãe. Quando eu falo a mãe, eu estou falando que essa mãe vai receber esse amor. Amor à mãe. Mãe, recebe esse amor? que a Camila tem esse amor. Recebe, mãe, esse amor. Mãe, a mãe, com o acento grave indicativo de classe, é um complemento nominal. Caso dois. Vera é um amor de mãe. Marca o verbo, porque eu sou chato, eu gosto de marcar o verbo. Quem é que é um amor de mãe? Vera, sujeito simples. Vera é um amor. Olha aqui, o que é um amor aqui? Eu tenho um verbo de ligação, então, um amor aqui é predicativo do sujeito. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é bom sempre falar. É um amor de mãe. Agora, eu vou colocar essas duas setas aqui embaixo e vou falar. Esse amor vai cair na mãe? ou essa mãe possui esse amor? Olha, amor de mãe é um amor dela. Então, essa mãe efetua, executa a ação de amar. Essa mãe possui esse amor. Vera é um amor de mãe. Mãe é agente desse amor. Essa palavra mãe não recebe esse amor. A palavra mãe age nesse amor. Então, de mãe é agente. Se é agente, eu tenho aqui embaixo adjunto adnominal. Deu para sacar? Eu acho que não, né? Rapidinho assim nunca dá. Mas vamos repetir isso 200 vezes? Vamos, que aí a gente aprende. Está escrito, a expressão de mãe classifica-se como adjunta adnominal, pois mãe é agente de amar, pratica a ação de amar. Foi o que a gente falou agora. Aqui em cima, mãe está recebendo o amor. A Camila está mandando esse amor para ela. Quando ela recebe, ela é paciente, ela está recebendo. Então, a expressão mamãe classifica-se como complemento nominal, pois mãe é paciente de amar, recebe a ação de amar. Vamos fazer agora alguns exercícios que eu também retirei da internet para entendermos isso. Façamos todos os exercícios lentamente. Nesses exercícios, eu vou ressaltar aquilo que eu estou fazendo. Observe. Aquela cadeira de ferro é muito resistente. Quem é que é muito resistente? Aquela cadeira de ferro. Esse é o sujeito. eu quero saber qual a utilidade desse de ferro. Ele é um complemento nominal ou um adjunto adnominal? Para ser complemento nominal, ele precisa completar um substantivo. Ora, cadeira é substantivo. Oba! É complemento nominal. Cuidado! Esse substantivo precisa ser substantivo abstrato e cadeira é um substantivo concreto. Então, aqui é adjunto adnominal. Viu o que eu fiz? Segundo jeito de se fazer. Que é que é muito resistente. Que é que é muito resistente? Aquela cadeira de ferro. Núcleo do sujeito, cadeira. analisa a palavra cadeira, descobre-se que a cadeira é substantivo concreto e aí eu vou colocar os três lances, o aquela e o de ferro como adjuntos adnominais. Correto? Isso aqui, numa questão de prova, seria ressaltado somente esse pedaço. Vamos agora para a letra B. Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro. Você consegue perceber que aqui existe uma inversão sintática? A ordem dessa oração é a devolução do dinheiro foi solicitada ao gerente. Eu quero saber esse pedaço aqui. do dinheiro é um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Do dinheiro, vamos ver, o que eu tenho aqui, ele completa a palavra devolução. Devolução é um substantivo? É, mas como vimos na letra A, cadeira também era substantivo e não adiantou muita coisa não, então precisamos avançar. A devolução do dinheiro. Devolução de que? Do dinheiro. Opa, eu estou percebendo que a palavra devolução exige um complemento, mas até agora não posso afirmar nada. Continuando, devolução do dinheiro. O dinheiro está recebendo a ação de ser devolvido. Ah, ele está recebendo essa ação de ser devolvido? Sim, então é um complemento nominal. O que eu observei aqui? O termo destacado é preposicionado. O termo destacado completa o sentido de um substantivo abstrato. O termo destacado é exigido pelo termo anterior. Vamos ver. Ele é exigido pelo termo anterior para ter lógica. Imagine que eu chego perto de você e falo assim, ô gente boa, foi solicitado ao gerente a devolução. Você continua olhando para mim assim, tipo, oi? Devolução de quê? Ah, então eu preciso falar do dinheiro. Quando eu preciso falar do dinheiro, quer dizer que ele foi exigido. E o termo que é exigido é o complemento nominal. Então eu tenho aqui três coisas que comprovam que ele é um complemento nominal. tem mais alguma coisa? Tenho. O termo destacado recebe a ação da palavra anterior. Olha, do dinheiro está recebendo a devolução. Dinheiro vai ser devolvido, filho. Não teve jeito? Não. Quando ele recebe, ele é passivo. então ele é complemento nominal. Lentamente a letra A e lentamente a letra B. Vamos agora à letra C. Aquela imagem de cera é esquisita. Aquela imagem, eu quero saber, esse lance aqui. Será que dá para andar um pouquinho mais rápido com um pouco mais de segurança? Vamos ver. A palavra imagem é uma palavra substantiva? Sim, é um substantivo. Imagem é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Acabou a discussão. É um adjunto adnominal. Letra D. O caderno de anotações está desorganizado. Eu quero esse pedaço aqui. Vamos lá. Completa um substantivo? Completa. Bacana. Ele pode ser tanto adjunto adnominal como complemento nominal. Para ser complemento nominal, o caderno precisa ser substantivo abstrato. E o caderno é um substantivo concreto. Então, adjunto adnominal. Continuando, letra E. A construção do metrô se prolonga há muitos anos. Eu quero esse trecho aqui. A construção do metrô. A construção do metrô. Peraí. Do metrô está ao lado de um substantivo. Sim. É um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Já posso afirmar? Não. Peraí, fica calmo. Do metrô, ele pratica a construção ou ele recebe a construção? Olha, a construção recebeu do metrô. metrô, você vai ser construído. Ah, então ele está recebendo a construção do metrô. Ô, metrô, você está sendo construído. Poxa, paciente, complemento nominal. Vamos ver se eu tenho aqui todos os critérios para complemento nominal. Completo sentido de um substantivo abstrato, pré-posicionado, eu tenho aqui o de mais o, e ele é exigido pelo termo anterior. A construção se prolonga há muitos anos. Poxa, a construção de que? Eu sou obrigado a responder do metrô. Bacana? Então, ficou complemento nominal. Próximo. As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos. Eu estou colocando aqui do nosso bairro. Completa a palavra ruas. Ruas é substantivo? Sim. É substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Ixi, então aqui já ficou adjunto adnominal. O juiz determinou a prisão do bandido. Eu quero saber esse pedaço aqui. o juiz determinou. Determinou o que? A prisão. Do bandido. Do bandido completa a palavra prisão. Prisão substantivo? Sim. Concreto ou abstrato? Abstrato. Agora vamos analisar mais um pouco. O bandido faz a prisão ou ele recebe a prisão? O juiz determinou a prisão do bandido. Bandido, você será preso. Ele está recebendo a prisão. Ah, não. Preguiça. Complemento nominal. Próximo. Está vendo? Agora estou apertando mais. A nadadora tinha certeza da vitória. Eu quero saber esse pedaço. A nadadora tinha certeza. Certeza de que? É um substantivo abstrato. Calma. Vitória, você está recebendo essa certeza ou você está praticando essa certeza? A nadadora tinha certeza. Vitória, receba essa certeza. Agora a nadadora terá certeza da vitória. Complemento nominal. pausa. Eu tenho aqui substantivo abstrato, uma preposição mais um artigo definido feminino formando da de mais a e aí eu tenho agora o complemento nominal. A atitude do rapaz foi notável. Quero saber esse pedaço aqui. a atitude do rapaz foi notável. Do rapaz. Rapaz, você está exercendo a atitude ou está recebendo a atitude? Rapaz, olha a sua atitude. Então, esse rapaz, ele pratica a ação dessa atitude. se é praticar adjunto adnominal. Agora, veja bem, essa atitude é um substantivo abstrato. Eu precisei agora, nesse caso aqui da letra I, que eu vou colocar em amarelo e destacado, olha, eu precisei analisar, além do substantivo abstrato, para que lado a seta apontava, se é para lá ou para cá. Veja bem, essa atitude está indo para lá, ou seja, rapaz, receba essa atitude, ou, rapaz, você já tem uma atitude, tanto é que ele já tem que a atitude foi notável. Então, adjunto, adnominal. Próximo, J, o ataque do nosso time é uma piada. Quero saber esse pedaço aqui, ixi, mesma coisa. Ataque é um substantivo abstrato, e agora, como fazer? É um complemento nominal? Calma, vamos ver. O nosso time está praticando esse ataque, ou ele está recebendo esse ataque? ele está praticando esse ataque. Tanto é que, depois de praticado, esse ataque é uma piada. Olha, o ataque do nosso time, o nosso time tem um ataque, então, do nosso time, ele é ativo, então, adjunto, adnominal. o temor de Deus é necessário aos homens. Eu vi essa questão aqui na internet, o povo estava quebrando o pau, cara, falando que isso aqui é um complemento nominal, mas vai depender, depender de que? Desse pedaço, eu tenho um aqui, outro aqui, a discussão nessa questão aqui, pode ser esclarecida quando eu separo esses dois termos, o temor de Deus é necessário aos homens, o temor de Deus, aqui, Deus tem esse temor, então, nesse caso, ele é um adjunto adnominal, temor, substantivo abstrato, necessário aos homens, necessário, necessário a quem? Então, esses homens estão recebendo essa necessidade, então, se eu olhar esse pedaço aqui, eu vou ter um adjunto adnominal, se eu olhar esse pedaço aqui, eu vou ter um complemento nominal, então, vou botar dois, tá? Primeiro é um adjunto adnominal, e o segundo é um complemento nominal, se você vir essa questão na internet, você pesquisar, você vai encontrar uma galera descer na barreta, mas, eles não percebem que tem duas construções, uma aqui e outra aqui, ele estava desejoso de vingança, o termo é de vingança, aqui eu só tenho um lance para ser analisado, e, desejoso de vingança, de vingança está recebendo a ação desse desejo, e desejoso aqui, quando eu falo ele estava desejoso, desejoso seria um adjetivo, pode ser? Então, ele estava desejoso, desejoso, praticação em cima de vingança, e quando a vingança é passiva, então, isso aqui é um complemento nominal, e, por último, a introdução desses costumes não nos agradava, desses costumes, é o trecho, desses costumes está recebendo a ação da introdução, então, aqui, também é complemento nominal, nos últimos, eu andei um pouco mais rápido, deu para entender? Olha o que fizemos, façamos mais, prepare-se, porque esse é o vídeo mais extenso do canal, viu, cara, não vou parar, não, leio o trecho a seguir, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio brasileiro, vamos ver, paulista, pernambucano, mineiro, baiano e soberano são adjetivos, mas apenas um apresenta função sintática diferente da encontrada nos demais, acenalhe-o, observe, o meu pai era paulista, eu tenho um verbo de ligação aqui, paulista é predicativo do pai, o meu avô, pernambucano, eu tenho aqui a elipse do verbo, então, pernambucano é predicativo do avô, e o mesmo vai acontecer aqui, mineiro é predicativo do bisavô, baiano, vai acontecer a mesma coisa, predicativo do tataravô, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro, peraí, Antônio brasileiro foi meu maestro, ele foi seu maestro, agora eu tenho soberano fazendo uma qualidade para maestro, entende? adjunto então aqui eu tenho um adjunto adnominal, o que é diferente dos outros, que são predicativos, então a palavra diferente é soberano, sacou? esse exercício, ele é simples, cara, e gostosinho, vamos ver se ele cabe aqui na tela toda, para a gente dar um aqui, leio o trecho a seguir, então ele faz isso aqui, eu vou descobrir qual palavra aqui que tem função sintática diferente, todos aqui apresentam a mesma função sintática, menos um, qual é? soberano, por quê? os outros são predicativos, olha, meu pai era paulista, aqui para baixo, quer dizer, nesse pedaço aqui, que vai ser igual a esse pedaço aqui, o que está aqui em amarelo, ele não vai apresentar verbo, mas, aqui está a pegadinha, meu maestro soberano, ah, então aqui no meio não tem verbo, não é para fazer aquele lance que foi feito ali em cima, porque o candidato vem aqui, na leitura dinâmica, e não é assim, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro, colocando a ordem sintática, Antônio brasileiro foi meu maestro soberano, então soberano é um adjunto adnominal para a palavra maestro, há um termo que se repete cinco vezes no texto, quanto a análise morfossintática ele é, voltando no texto, falando que ele se repete cinco vezes, vamos ver, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu não sei o que, então peraí, parece que é esse meu, um, dois, três, quatro, cinco, vamos mudar a cor aqui, é o tal do meu azul, eu acho que isso é azul, tomara que seja, qual é a função morfossintática dele, ou seja, qual que é a utilidade dele, meu, o meu aqui é um pronome possessivo, e que é mais, pronome possessivo, e adjunto ou adnominal, vamos marcar e vamos lá justificar, o meu pai era paulista, vamos analisar só esse pedaço aqui, quem é que era paulista, meu pai, pronto, o meu pai, ficou aqui o sujeito, núcleo, pai, o que sobrou anteriormente a pai é o meu, os dois são classificados como adjunto ou adnominais, o o e o meu, aqui perguntou sobre o termo que aparecia cinco vezes, que foi o meu, então, ele é um adjunto adnominal e pronome possessivo, morfossintática, morfologicamente é um pronome possessivo, e sintaticamente é um adjunto adnominal, letra B, onda fuveste, nos enunciados abaixo, adjuntos adnominais e apenas um complemento nominal, qual deles é? faturamento das empresas, das empresas está praticando esse faturamento, olha, faturamento delas, essas empresas praticam o faturamento, adjunta adnominal, distribuição de poderes de renda, distribuição de poderes de renda, distribuição de poderes, esses poderes estão fazendo essa ação de distribuir, energia desta nação, essa nação tem essa energia, história do mundo, esse mundo tem essa história, ciclo de graves crises, opa, peraí, essas graves crises, estão recebendo esse ciclo, entendeu o que eu fiz? Repetindo, faturamento das empresas, essas empresas têm esse faturamento, ativo, adjunto adnominal, distribuição de poderes de renda, de poderes de renda, ativo, pois faz essa distribuição, energia desta nação, essa nação, ativo, agente, portanto, adjunto adnominal até agora, história do mundo, do mundo, agente, ele tem a história, adjunto adnominal, aí vai me sobrar isso aqui, ciclo de graves crises, graves crises, recebe e a ação desse ciclo, letra E, mais uma, a oração que apresenta complemento nominal é, letra A, os pobres necessitam de ajuda, será que é de ajuda? Pode não, olha um verbo aqui, necessitar, de ajuda está completando um verbo, então não pode ser a letra A, sejamos úteis, a sociedade, opa, esse A, sociedade, completa o úteis, mas eu vou matar mais uma, quer ver? Olha, os homens aspiram a paz, verbo aspirar, então também está fora, olha como é que eu vou fazer esse aqui por eliminação, esse aqui está fora, esse aqui também está porque completa um verbo, os pedidos foram feitos por nós, olha, por nós, agente da passiva, também está fora, a leitura amplia nossos conhecimentos, verbo ampliar, também está fora, eu fiz por eliminação, agora vamos explicar, sejamos úteis, sejamos úteis, a sociedade, a sociedade está recebendo essa utilidade, ou seja, nós precisamos ser úteis a quem? A sociedade, então a sociedade vai receber essa utilidade, ficou a letra B, pronto cara, vou parar por aqui, porque já deu um vídeo muito extenso, espero que você tenha entendido, a nossa matéria, análise sintática, é uma matéria que tem que ter muita atenção porque ela abrange vários termos, e o desequilíbrio entre esses termos, ou a interpretação equivocada, e a classificação equivocada desses termos comprometem a oração, entende? Vou terminar o vídeo por aqui, se você curtiu, por favor, inscreva-se no canal, eu preciso da sua inscrição, entende? É muito importante a sua inscrição, e eu vou terminar o vídeo aqui com as camisetas fantásticas que eu falei no início do vídeo, cupom Nirvana Atômico, esse é um novo parceiro do canal, beleza? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal, e muito obrigado pela presença e pela confiança, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!